A terça-feira foi de guerra entre tablets. A Apple apresentou hoje o iPad Air e o novo iPad Mini, no mesmo dia em que a Microsoft começou a vender uma versão atualizada do Surface e a Nokia lançou seu primeiro tablet. O iPad Air é uma versão mais rápida do modelo já lançado pela Apple. É 43% mais fino que a versão anterior, pesando 450 gramas. A Apple colocou no mercado um iPad Mini atualizado, que também é mais rápido e tem melhor resolução gráfica. Os dois novos iPads serão vendidos juntos com os já existentes a partir de 1º de novembro em vários países. O Air vai custar nos Estados Unidos quase 500 dólares e o novo Mini quase 400 dólares. O iPad segue como o tablet mais vendido, mas está perdendo mercado para os competidores que usam o sistema operacional Android da Google. A Apple também está sendo pressionada pela popularidade dos tablets premium com tela de alta qualidade, com 7 a 8 polegadas. É neste segmento que entra para rivalizar o novo iPad Mini.